Olha gente, olha o tamanho dessa casa de cupim. Eu vim aqui fazer minha caminhada de lei e olha o tamanho dessa casa de cupim. Sabe como é que começa isso? E eu parei aqui para meditar. É um cupim só, pequenininho, aí depois vem outro, vem outro, vem outro. Olha aí o tamanho que está. Olha a condição dessa árvore seca. As folhas estão assim, mas não produz fruto, cheio de erva daninha. Aqui é o cajueiro. Olha como está. Olha o tronco. Vou mostrar de perto aqui para você. Olha o tronco. Olha, cheios de espinho. Olha isso aí. Isso aqui é uma erva daninha que cresceu no cajueiro. Essa parte aqui não pertence ao tronco do caju. Está vendo, gente? E assim mesmo são as erva daninhas que se infiltram no reino de Deus. Assim mesmo são pessoas que se infiltram, que se fingem de amigos. Estão juntinho ali, juntinho. Muitas vezes começou a crescer. Deixa eu vir para aqui. Muitas vezes começou a crescer ali junto. No intuito até de apoiar o pé do cajueiro. Como quem diz assim, vou apoiar para pensar que eu estou aqui juntinho. Para poder sustentar o cajueiro e crescer um junto aí. Mas olha a casa de cupim que tem aí. Como se fossem muitas pessoas juntas para enganar. E agora o pé do cajueiro está aqui sem forças. Não produz. Ainda tem essa casa de cupim aí. Para enraizar, ó, em todo o cajueiro. Está vendo? Então, cuidado. Cuidado. Muitas vezes as pessoas que se aproximam de você. Dizendo que são seus amigos. Isso ali é uma pessoa narcisista. Ali é como se fosse... Se fosse uma pessoa, era narcisista. Sugor. Toda energia. E muitas vezes quando a própria natureza, o próprio cajueiro que se livrar daquilo ali, não pôde. Não teve força se está ali o pé sem frutos. É uma reflexão que eu deixo para você. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.